Olá meus leitores lindos, aqui é a Estéia do Livros de Romance. Primeiro eu quero pedir desculpa pra vocês, eu sei que ficaram os vídeos meio espaçados, mas é porque eu perdi dois vídeos que eu tinha feito, tipo, eles ficaram embaçados e eu não queria deixar que vocês me vissem toda embaçada, então por isso demorou um pouco. Então antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, porque esse like é super importante pra mim. E não esquece de me seguir em outras redes, como o Instagram, o Snapchat, o Facebook, em todos eles eu tô como Livros de Romance. Você sempre vai me achar como Livros de Romance. Hoje a gente vai falar sobre um livro que eu precisei de muita coragem pra ler, parece que o autor sabia disso, porque ele até escreveu na dedicatória pra mim, não tema, que é O Vilarejo, do Rafael Montes. O Rafael Montes já tá sendo um autor muito discutido, ele é um autor nacional do Rio de Janeiro, e muita gente já tem falado dele porque ele tem se destacado muito no gênero, que é o terror e suspense, e vocês sabem que eu sou super medrosa, mas como todo mundo tá falando tão bem do Rafael, tipo, eu precisava ler. Então eu decidi que no mês do Halloween, apesar de vocês estarem vendo esse vídeo, não, nesse mês, mas eu tentei ler alguns livros de terror durante o mês de outubro. Então esse foi um livro que eu escolhi. Esse livro é super bonito, ele tem muitas coisas gráficas. Ele é bem fininho, então assim, eu achei que era um desafio bom pra mim. E eu fiquei muito impressionada com a escrita do Rafael Montes, assim, ela é muito detalhada e a imaginação dele vai nos lugares, assim, que você fala. Meu Deus. Eu não sei se eu acho ele brilhante ou se eu tenho um pouco de medo de um dia conhecê-lo, mas com certeza ele tem uma mente brilhante, porque só uma mente brilhante conseguiria escrever tudo o que ele escreveu. Ele com certeza, assim, eu sei que é uma comparação meio Blair, né, de falar, ah, não tem nada pra perder pra escritor de fora, mas realmente não tem. Eu nunca li nada do Stephen King, mas eu vi em alguns grupos o pessoal comparando o Stephen King, falando, assim, que ele é, assim, um aspirante a ser o nosso Stephen King. Então, isso assim, eu já sei que o Stephen King é um autor muito renomado, apesar de não conhecer nenhuma das obras dele, realmente, porque eu tenho esse receio de coisas de terror. Mas eu sei que pras pessoas falarem isso, pra quem é fã do gênero, isso é, assim, um elogio muito forte. E o Rafael tem feito vários trabalhos com séries, eu não lembro agora o nome da série, mas uma série agora que tem na GNT, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, que ele ajudou no roteiro, enfim. E é muito legal isso, porque ele é um autor nacional que tá super se destacando, e eu me senti muito privilegiada de poder ter recebido esse livro, eu recebi ele autografado, então, assim, foi muito legal. Então, o Vilarejo conta a história de um vilarejo, que a gente não sabe quando e onde esse vilarejo, se ele existiu ou não, fica aí a dúvida pra vocês. E esse vilarejo, ele é assolado por pecados. Então, assim, pecados relacionados a demônios, na verdade. Então, assim, baseado no que... Aquilo que o homem já tem de pior, esses demônios ajudam a florar. Então, assim, foi um livro que... São esses tipos de livros que às vezes me deixam mais tensa, porque, assim, é muito possível que o ser humano faça as coisas que os personagens fazem no livro. Porque o ser humano, ele tem uma essência ruim dentro dele. Eu acho que a gente tem uma coisa boa ou ruim, mas eu tenho visto coisas tão animalescas que têm acontecido no mundo inteiro, que pra mim, o mais aterrorizante de Leão e o Vilarejo não eram as cenas sangrentas e bem bizarras, assim. Mas o fato de que essas coisas poderiam acontecer, tipo, normalmente. O ser humano é capaz de fazer essas coisas. Então, acho que isso que me deixou mais aterrorizada durante a leitura, porque eu sabia que era uma coisa completamente possível. Eu não vou falar mais sobre o livro, porque ele é muito fininho. E se eu falar qualquer coisa, eu vou estar dando spoiler pra vocês. E eu odeio dar spoiler, porque eu odeio receber spoiler. Se você quiser um spoiler, você pode me mandar um e-mail em contato e eu falo pra você. Mas eu acho que não é justo. O que eu posso dizer é que se você gosta de terror, ou se você quer começar a se aventurar como eu queria, essa é uma leitura perfeita. O Rafael Montes mandou muito bem. É tudo muito detalhado, tudo muito bem estudado. Ele montou uma trama que você... É, tipo, crível, sabe? É um negócio horrível, mas é totalmente crível. Poderia acontecer em qualquer lugar do mundo e a gente não precisa duvidar, sabe? Não é aquele tipo de horror fantasioso, que às vezes fala, ai, que dico, não podia acontecer, sabe? Eu acho que esse é o mais aterrorizante do livro, porque ele é completamente possível. Então, fica a dica pra vocês de leitura de O Vilarejo e também de presente, porque ele é tão bonito por dentro que eu acho que muita gente gostaria de receber esse livro de presente. Então é isso. Eu espero conhecer outros trabalhos do Rafael Montes. Se você tem um livro favorito dele, coloca aqui nos comentários pra mim, que eu vou adorar ler mais sobre ele. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E não esquece de deixar o seu like, porque ele é muito importante pro meu trabalho. Um beijo.